O que é perfeito? Caramba, foi. Caramba, filho. Caramba, filho. Olha lá que não dá pra ver minha mão, pô. Eu não sei. A gente tá escutivado, pô. Claro que é a... Eu acho que cair no chão, assim, pô. Se cair no chão, já era, né? Estão lá ali. Bem... Olha a água, a coisa toda a água. Água que chega aqui. Caraca, olha onde a água está chegando Deixa eu ver